A Feira da Agricultura Familiar que acontece na Fena Doce, em Pelotas, conta com 51 expositores de 35 municípios gaúchos. Além de uma grande variedade de produtos, os visitantes encontram por lá um espaço de várias culturas. Em Pelotas, a Fena Doce é esperada durante todo o ano. Você está em casa, entra bem para o Fena Doce, olha, está tão bom aqui. Gente, eu te importo lá. O evento é destino de muitos pelotenses e também de pessoas da região que querem conhecer a cultura doceira do município. Eu moro em Santa Cruz do Sul e venho, tenho vindo quase todos os anos, porque a gente gosta muito e levar um pouquinho do doce de Pelotas para outras cidades. Acho que já há uns quatro anos. Muito bom, eu gosto muito de vir. Sempre tem novidade, além dos doces, né? Qual foi o doce escolhido de hoje? Olho de sogra. A senhora gosta? Gosto, acho muito gostoso. Eu vim comer doce e brincar. E tu já escolheu o teu doce? Sim, quindim. Os mais procurados são o bombom de morango, o quindim, esses são os que procuram mais. Mas não é só isso que faz o evento especial. Aqui na Feira da Agricultura Familiar, produtores e artesãos representam traços de diversas culturas e etnias. Eu tenho desde biscoitos salgados, biscoitos doces, rapaduras, pães e principalmente a cuca com diversos sabores. Essa cuca tem origem alemã, daí ela é com diversos sabores, sempre frutas da época e da região. E ela veio com os imigrantes alemães no século XIX, que chegaram ao sul do país. O termo cuca vem do alemão kühn, que quer dizer bolo ou torta. Quem passa pela feira também pode conhecer o artesanato dos caingang. Entre os cinco mais populosos povos indígenas do país, os caingang desenvolveram sua cultura nas regiões sul e sudeste do território brasileiro. Minha entidade é caingangue, nós somos da tribo caingangue aqui e nós estamos aqui dois anos já em pelotas. E ano passado não tive essa oportunidade de nós estarmos aqui para nós comercializar nossos artesanatos. Mas nesse ano foi possível com a ajuda da Imater, para a gente poder mostrar um pouco da nossa cultura e o nosso trabalho de vivência. Onde nós comercializamos para manter a tradição e a cultura. A gente sempre fazemos artesanato para nós poder ganhar o nosso ano de cada dia. E tem frutas secas. Elas tiveram origem em 1795 na França. E durante as duas guerras mundiais passaram a ser muito consumidas pelas tropas em combate. Depois, pelo mundo inteiro. Estou vendo abacaxi, banana, caqui, maçã e pêssego. Eu sempre ouvi falar na Fena Doce, a Fena Doce. Cheguei aqui e me encantei. É um sonho. Tem ainda o salame, que veio lá da Itália. Ele começou a ser consumido pelos camponeses por ser um produto que podia ser armazenado na temperatura ambiente. O próprio termo é do verbo italiano salare, que significa salgar. Salame tipo italiano, de lombo e pernil suíno. Carne desassada, temperada, vai para a câmera fria para pegar o tempero. E depois ela é embutida e defumada. E as bebidas também são um traço característico de diferentes regiões e povos. Essa aqui é uma bebida que vem da África. Ela é feita na África, só que aqui nós fizemos como tipo artesanal. É uma bebida, no caso, é uma marula, que eles dizem lá. E aqui nós é um chocolate, mas é o estilo da marula que vem de lá. É um produto que nós achamos bastante importante, porque nós vendeu bastante isso aqui. Tem muita venda isso aqui para nós. É um bom, porque ajuda a levar o preço das outras, né? E junto, né? Daí é tudo feito quando eu faço o brande, faço a cachaça, o próprio lambique é nosso e já, ao mesmo tempo, faço isso aqui. Isso aqui é um produto que eu acho bom, no caso. A cachaça é brasileira, é a única bebida tipicamente brasileira. Uma experiência muito boa, porque é o primeiro ano que a gente está participando e a gente já vem há anos querendo participar e a gente agradece ter tido a oportunidade de estar participando aqui na feira. Tchau, 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 tchau.